Olá estrelas, tudo bem? Que bom ter você aqui. Vidas estão sendo transformadas com nossos benzimentos canalizados na força de Deus, dos anjos, santos e orixás. Quero que cada vida que por aqui passar sejam transformadas para melhor. A sua cura é a minha cura. Nesse vídeo trouxe um benzimento na energia do Arcanjo Miguel. São Miguel Arcanjo é poderoso, vencedor das batalhas espirituais. Estará cuidando de você e da sua família através de seus anjos. Nada de ruim chegará a sua casa, sua vida e de sua família. Neste momento ele está acampando anjos sobre sua casa para proteger vocês de quaisquer inimigos que tentarem prejudicar vocês. Descanse o seu coração, tire dele todas as preocupações, porque tudo ficará bem em sua vida e seu lar. A partir desse benzimento você notará uma nova energia em sua casa e este será o sinal de que você e sua família estão sendo abençoados. Acredite, confie que São Miguel Arcanjo e seus anjos estão cuidando de vocês e fique em paz, pois tudo já deu certo. Hoje comece uma nova etapa em sua vida, sendo mais feliz, realizado e seguro. Ouça este benzimento por pelo menos sete dias consecutivos e sentirá resultados incríveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu lhe benzo com a luz poderosa do Arcanjo Miguel, para que todo o mal seja cortado e seu reduto familiar purificado. Eu lhe benzo com o escudo protetor de São Miguel Arcanjo, livrando sua família de todo o mal, mal velado, mal oculto ou mal mandado. Eu lhe benzo com as legiões de luz do Arcanjo Miguel, cobrindo de bênçãos sua morada, fortalecendo também sua caminhada. Com a espada azul de São Miguel Arcanjo, eu venho lhe abençoar e benzer, harmonizando sua morada, purificando cada canto de sua casa. Eu lhe benzo com a força e luz de São Miguel, fortalecendo as batalhas espirituais e temporais, afugentando o mal ou osciladas ocultas. Eu lhe benzo com a espada de São Miguel, derrotando as forças malignas que possam lhe perturbar, Iluminando seus caminhos, deixando somente a luz reinar. Arcanjo Miguel à frente, Arcanjo Miguel atrás, Arcanjo Miguel à direita, Arcanjo Miguel à esquerda, São Miguel em cima e embaixo, São Miguel onde quer que eu vá. Ao poderoso Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, dos exércitos de Deus, comandante das legiões de luz do Senhor. Poderosa luz, poderosa força, que emana da sua espada de luz, cortando todo o mal, tudo o que não é de Deus, tudo o que não é da luz. Nós clamamos pelo teu santo nome, que tu venhas sobre nós, nos envolvendo com a chama azul da proteção contra todas as adversidades. Venha com a tua legião de anjos, envolvendo este ambiente, envolver esta casa, esta família, este local, a nossa pessoa. Nos proteger, envolver a todos que clamam pelo teu santo nome. Colocai um anjo do raio azul dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família, das nossas atividades. Nos protegendo de todas as ciladas, nos eleva, nos dê ânimo, coragem, cura, disposição, determinação, luz na nossa vida. Nós confiamos na tua força, ajuda-nos. Vinde, poderoso arcanjo Miguel, vinde, poderoso arcanjo Miguel, com as suas legiões de luz, com a sua espada de luz, cortai todo o mal. Neste momento, pedimos que nos revista, ó poderoso arcanjo Miguel, com teu manto de luz, cortai todas as situações negativas da nossa vida. Venha nos envolver, com o teu manto da invisibilidade, nos protegendo de toda inveja, cortando todo o maligno, toda a maldade, todas as trevas, tudo o que não é de Deus. Arcanjo Miguel à frente, arcanjo Miguel atrás, arcanjo Miguel à direita, arcanjo Miguel à esquerda, São Miguel em cima e embaixo, São Miguel onde quer que eu vá. Em nome da divina presença, em nome da divina presença, eu sou, eu invoco, aqui e agora, o manto da invisibilidade, de São Miguel arcanjo, para que eu seja preenchido, com a proteção, contra todo e qualquer mal. Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel e legiões de luz, coloca sobre nós, neste momento, visualize toda a sua casa, sua família, sendo cobertos, com o poderoso manto azul e luz, de arcanjo Miguel. Coloca sobre nós, minha família, e sobre tudo que possuímos, um manto sagrado da proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Determino que o manto da invisibilidade permaneça ativo ao longo de todo o dia e durante toda a noite, enquanto eu manifesto Deus na Terra, dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo. Há uma só presença aqui, é a presença da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia, há uma só presença aqui, é a do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres, num só sentimento de unidade. Esta casa está cheia da presença do amor, no amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade, tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa, é a expressão da verdade. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, é a da justiça, a justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados, são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que aqui é empreendido, em Seu nome. Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina, a presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro esta casa, a mais perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se radiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo o quanto é bom, alegre e próspero. Agradeço-te, ó Deus, agradeço-te, ó Deus, porque esta casa está cheia da tua presença. Agradeço-te, porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te, porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Amém. Muita gratidão por sua presença aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, para que este vídeo alcance mais e mais vidas. Que Deus abençoe você sempre. Amém. Amém.